Fox 90 Um ótimo sábado, bom final de semana. E a nossa mensagem motivacional de hoje é uma historinha que conta sobre o sábio do Egito. Acompanhe a história. Conta-se que no século passado um turista americano foi à cidade do Cairo, no Egito, com o objetivo de visitar um famoso sábio. O turista ficou surpreso ao ver que o sábio morava num quartinho muito simples e cheio de livros. As únicas peças da mobília eram uma cama, uma mesa e um banco. E o turista perguntou, onde estão seus móveis? E o sábio bem depressa olhou ao seu redor e perguntou também, e onde estão os seus? Os meus? Surpreendeu-se o turista. Mas eu estou aqui só de passagem. O sábio disse, eu também. A vida na Terra é somente uma passagem. No entanto, alguns vivem como se fossem ficar aqui eternamente e esquecem-se de ser felizes, concluiu o sábio. Pois é, não somos seres humanos passando por uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais passando por uma experiência humana. O tempo é como um rio. Você nunca poderá tocar na mesma água duas vezes, porque a água já se passou, já foi embora, nunca passará novamente. Aproveite então cada minuto da sua vida e lembre-se, nunca busque boas aparências, porque elas mudam com o tempo. Não procure pessoas perfeitas, porque elas não existem. Mas busque acima de tudo um alguém que saiba o seu verdadeiro valor. É importante que você tenha na vida quatro amores. Deus, a vida, a família e os amigos. Deus, porque é o dono da vida. A vida, porque é curta. A família, porque é única. E os amigos, porque são raros. Os verdadeiros amigos são raros.